Olá meninas, vou fazer mais um vídeo pra vocês. Esmalte que foi usado na unha da cliente. Uma mão desse esmalte da DNA, o Gold. Em cima, no dedo mindinho e no dedão, foi passado o Ultimate 3D, que é o da Top Beauty. Essas duas unhas aqui, foi passado duas mãos do Bianco Leite e a francesinha com branco real por cima. Essa daqui foi feita, passado uma mão só do esmalte do branco real e passado a francesinha com preto. Todas essas três aqui, foi usado a base fosca da Blanche. Agora vamos começar os pincéis que a gente vai usar e as tintas. Eu vou ensinar vocês a fazer zebra e mais uma flor de carga dupla. Vamos lá, o pincel que a gente vai usar é o pincel fino detalhes e o pincel de carga dupla. E um pincel velhinho que vocês tiverem. Nessas aqui, a gente vai pegar o esmalte dourado da DNA, aonde que já tá a francesinha, vai fazer só uma listrinha com ele. Por isso que tem que usar um pincel mais velho, se vocês colocarem um pincel bom vai estragar. E daí esse pincel aqui vocês podem limpar na acetona. Vou fazer aqui nas três unhas. Como eu vou fazer a zebra em cima dessa unha aqui, o esmalte branco eu passei só uma mão. Bom, o branco real da Top Beauty ele tem uma cobertura bem boa, então ele cobriu super bem. Fazer mais aqui no cantinho. Já deixei todas as unhas fosca. A gente vai trabalhar com o nanquim pra fazer a zebra e o pincel fino detalhes. Então tem que deixar a unha fosca, se não, não dá certo. Vou fazer mais aqui no cantinho. Tinta que a gente vai trabalhar é a tinta branca e a tinta magenta, verde pistache e o sépia. Vamos lá com o pincel fino. O nanquim eu já coloquei aqui no papel manteiga. Vamos começar com a zebra. A zebra eu começo do meio da unha. Deixa eu virar mais aqui pra vocês verem. Começo lá de cima da unha do meio e faço como se fosse um Y bem grandão. Agora eu vou vir com o risco de baixo pra cima. Vou vir com o risco lá de cima pra baixo. Outro risco de baixo pra cima. E vai fazendo assim com a zebra. Um risco de baixo pra cima, outro de cima pra baixo. Como se fosse um encontrando no outro. Pra zebra não ficar minhoquinha, como muitas meninas falam pra mim que fazem que fica, é só vocês fazerem um risco maior e fazerem de baixo pra cima, encosta o pincel e puxa. Ó como os riscos ficam bem maiores e ele dá uma leve volteadinha. Encosta e puxa. Ó como que fica a zebra. Aqui na francesinha, eu vou fazer também a zebra do mesmo jeito. Vou fazer um Y um pouquinho menor. E depois eu vou fazendo um risco de cima pra baixo, de baixo pra cima. Do outro lado a mesma coisa. Só encosta o pincel e puxa. Vocês vão ver que com o nanquinha é bem melhor de fazer a zebra do que com a tinta. E fica bem mais bonito. Agora, aqui, mesma coisa. Encosta o pincel e dá uma leve volteadinha. Aqui o outro lado. E não esqueça de trabalhar com o pincel em pé. Olha só, meninas, como que fica. E as tintas da Naturicolors. Com tinta de tecido não dá pra fazer esse efeito. Então, vamos começar. Pétala do meio. Como sempre, em todas as minhas flores da carga dupla. Sempre a pétala do meio. Vou fazer uma na lateral. E a outra pétala do ladinho. Vou molhar novamente a tinta. O pincel. E já vou fazer aqui desse lado. Aperta lá do meio. Encosta o pincel. Em um guardanapo. É sempre bom você estar umedecendo com água. Porque daí a tinta fica melhor pra trabalhar. Aqui, prontinho. Agora vamos fazer a outra parte da flor. Eu vou começar aqui com a parte bem aqui no meio. Eu vou fazer como se fosse uma folha deitada. Vou virar o pincel e vou encostar lá na parte do branco. Agora, eu vou encostar o pincel na pétala branca. E vou descer ele até aqui o meio. Olha o efeito que dá. Vou fazer novamente aqui pra vocês. Se vocês tiverem facilidade, pode fazer duas folhas aqui dentro. Uma folha virada pra cá e uma folha virada pra cá. Eu não consigo. Então, eu faço desse jeito. Eu vou fazer aqui o risquinho. Vou virar o pincel e faço como se fosse a folha. Encosto lá no branco, viro e desço. Olha o efeito bonito que fica. Já vou lavar o pincel da carga dupla. Agora, tinta preta. Não nanquim, tá? Tinta preta. Pra fazer esses efeitos aqui tem que ser sempre tinta preta. O nanquim demora muito pra secar. Pinta aqui dentro dessa flor. Onde que ficou o espaço. Vamos voltar com o pincel da carga dupla. Vamos pegar o branco e o verde preto. Já lavo o pincel da carga dupla e já passo um creme nele. Agora eu vou pegar o sépia e o meu pincel fino detalhes. Esses pincéis que eu vendo na loja virtual, eles não precisam adaptar. Eles já vêm adaptados. Não precisa cortar a cerda dele. Não precisa nada. Ele já vem pronto pro uso. Vou fazer só um detalhe aqui nas folhinhas. Um contorno. Vou pegar já o branco. Vou fazer um acabamento aqui. E aqui onde que tá o preto, também já vou fazer umas bolinhas. Vou fazer aqui novamente com o sépia. Meninas, todo esse material que eu usei eu tenho à venda na loja virtual. Que é o site da esmalteria neabelasunhas.com Eu vou passar ele já aqui nessa unha. Esse dourado aqui eu acho que vocês não vão conseguir ver no vídeo. Mas ele fica um dourado com um brilho muito lindo. Bem bonito fica. Misturar esses dois. Aqui a flor já tá seca. A parte da zebra com o nanquim também já está seco. Olha como que ficou o desenho. Tá pronto mais um modelinho de vídeo. Espero que vocês gostem. Tchau.